Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Ropes, mas nada a gente já deixa aquele like no vídeo, se inscreve no canal Gente, já liberou aqui a segunda parte do evento, onde vou estar ganhando alguns itens grátis, beleza? Deixa eu pôr aqui no monitor 2 pra gente estar dando uma lidinha aqui, tá? Então, reiteração 10, traço 10, tá? Então a gente está aqui na segunda semana, tá? Do dia 27 até o dia 3, beleza? O que a gente tem aqui, ó, recompensa e estatueta do lanceiro de patrulha noturna, Grineer Reator Oroquim e um glifo da reiteração de facções, beleza? Derrote as icônicas facções inimigas que citiam o sistema origem em suas missões tradicionais, beleza? Bom, vamos dar uma olhadinha aqui qual são as missões. Como vai funcionar aqui, gente? É como a da semana anterior. A gente vai fazer a missão e vai liberando as próximas, tá? Então aqui, ó, tem uma missãozinha aqui de extermínio, tá? Então, imagina só, sua conta mais cia zero, tá? Então eu estou na minha continha mais cia zero, tá? Aqui, ó, zerinha aqui em cima, tá? Então eu vou fazer aqui, só fazer a primeira parte, pra vocês verem aqui, tá? Vai clicar em evento, tem aqui, ó, extermina, vai ser rapidinho, level 30 barra 40. O que você faz? Faz a primeira missãozinha, assim que finalizar essa missãozinha, já faz a segunda. São três missões rapidinho, já pega os seus listos, não deixa passar não, não deixa não, tá? E o nebrete, gente, também agora já está liberado aí a Wisp Prime. Mas eu trago um vídeo já, já, mais pra tarde, um pouquinho, pra mostrar onde eu estou farmando com mais facilidade. Vou dar uma farmadinha agora, depois do almoço, né? Igual um louco. Então, se você quiser pegar sua Wisp Prime, está à disposição aí também, tá? Mas aqui no evento, já vou te dar uma acelerada aqui, ó. Vamos rapidinho aqui. Destermínio, então vai ser bem rapidinho. E aí no finalzinho, você vê como funciona aqui. Tá, antes de mais nada também, eu queria te chamar aqui pra passar nossas lives. Tá, então se você quiser colar nossas liveszinhas aqui, a partir daqui, ó. Ó, a partir das 18 horas, enquanto o pessoal está indo lá, cadê o link aqui? Aqui, ó, Twitch, tá? Então, se você quiser participar das nossas lives, só colar aí, a partir das 18 horas, eu estou online com vocês. Se você entrar aqui agora, eu vou estar no re-room. O que seria isso? É game play gravada, tá? Mas a gente tem um farm de moedinhas, tá? Então, se você quiser participar do sorteio, a cada 10 minutinhos na live, você ganha duas moedas. Aí você compra com essa moeda os bilhetinhos do sorteio, tá? Então, foi aí na nossa live. Então, a gente tem o re-roomzinho. Tem o pessoal no chat conversando também. Aí você será bem-vindo, tá? Começouzinha rápida aqui, ó. Antes de mais nada, você vai olhar assim, Dan, mas como que você está jogando com a Celta? Você não vai ser a zero? Ah, que ideia que a gente tinha uma platininha sobrando, né? E aí eu olhei lá a saltrinha, dando boi, dando mole, né? Com platina, falei que compramos ela. Tá, mas é pra formar. Se eu me engano, a Celta é maestria 8 pra cima, tá? Mas, na platina, se você quiser comprar, você não gasta nada. Só platina. Não gasta assim, tempo, né? Tá, ok, a missãozinha rápida aqui, acho. Cadê o bichão, ok. Mas eu vou me chamar pra trás. Oxi. Ok. Tô bravo ali, ó. Aqui é uma missãozinha normal, como... Os inimigos são level baixo, tá, gente? Se eu tiver dificuldade... Não se preocupou não, que... Cadê aqui, ó? A gente desaparece do mapa. Legal, assim, né? Vamos lá. Missãozinha simples de fazer, tá vendo? Mesmo que você, gente, não tenha muita arma... Não, eu não consigo matar. Deixa o jogo público, tá? Deixa o jogo público aí. Ah, um detalhezinho. A pessoa tá falando assim... Dã, mas... Porque eu jogo no servidor América do Norte. Ó, aperta o S aqui pra vocês verem uma coisa interessante, ó. Opções, tá? Se eu vir aqui em cima, em sistema... Então tem América do Norte e 400. A pessoa tá com dúvida, porque como mudou as novas regras do Warframe... Dã, mas não toma ban fazer isso? Não. O que toma ban, gente... Se você usar VPN, VPN, né? Se você mascarar o seu IP, essas coisas aí, que você vai tomar ban, entendeu? Fora isso, você pode jogar em qualquer lugar. E pode ter mais de uma conta também, tá? Então não se preocupe com isso. Ah, mas eu tô matando os bichos, bichos, eu tô voltando de lá pra cá. Então, com relação a isso aí, o que acontece? Quando a gente põe na América do Norte, a gente tem mais jogadores, entendeu? Que o nosso servo na América do Sul, meu, quase não tem ninguém jogando. Tem poucas pessoas. Aí eu jogo assim, entendeu? Há muito tempo faz isso. Aí, pelo menos, o que eu tava lendo lá, não tem importância. Se você não pode usar, é o VPN, tá? VPN. Que é aquele aplicativo lá, pra eu demascarar a sua IP, essas coisinhas. Isso aí dá. Agora dá ban. E também o que dá ban, gente, é ficar sem logar durante mais de um ano, hein? Ou ban, não. Né? Dá ban. Se você ficar sem logar há mais de um ano, a DE, né? Ela tem aí, né? Ela tem, digamos... Se ela precisar... Eliminar sua conta, ela pode fazer isso, tá? Então, não fica sem logar há mais de um ano, não, que você pode perder a conta, tá? Infelizmente. Porque tem muitas pessoas que eu vejo aí, que entram no chat, né? Nossa, Dan. Eu não jogo há três anos, eu não jogo há cinco anos, tá? Entendeu? Agora, se você ficar sem logar há um ano, a DE achar necessário, ela pode apagar a sua conta sem... Sem pestanejar. Tá lá naqueles contratos novos, lá. Fico imaginando os caras que tem o... Os Calibur Prime, né? Perder a conta assim. Aí, deve doer no... Ah, rapaz. Né? Deve doer o Zóio. Então, aqui é o seguinte, o que eu fiz? Finalizei a primeira missão. São três missões. Fiz a primeira aqui, com isso eu já consigo aquela estatueta e já vou fazer a segunda missão e assim vai liberando, tá? Então, vai ficar mais fácil você entender aqui. Faz a primeira missão, segunda e terceira. Rapidinho. Missão curta. Pode ver aqui, ó. Três. A média das missões é quatro, cinco minutinhos. Quinze minutinhos. Você já faz o evento aí e já fica já com os seus itens. Lembrando que tem... Na semana que vem tem mais, né? Então, você tem uma semana de prazo para estar retirando esses itens aqui, tá? Aqui, ó. Deixa eu só terminar e sair daqui. Tá? Aqui, ó. Vocês verem aqui, ó. Tá? Eu recebo aqui na mensagem, ó lá. Tá vendo? A Lota já me deu o presentinho aqui. Show? Isso aqui, o que você faz com isso aqui? Você vai só decorar sua navizinha. Tá? Beleza? Clico aqui de novo, ó. Tá? Lembra? Aí já virou a primeira, já liberou a segunda. Tá? E assim você vai fazendo. São três missõezinhas e aí você pega todos os seus itens. Falou, gente? Aproveita aí. Você tem uma semana, hein? Deixa para depois, não. Falou? Deixa o like no vídeo. Até mais. Valeu. Tchau. Aproveita aí, ó. Uma semaninha aí.